Música Muita vitória a todos os nossos amigos! Eu quero desafiar a todos os nossos amigos para esta quinta-feira, para o grande início da poderosa corrente, a oração do sangue. Há poder, meus amigos, no sangue de Jesus! E, para tanto, eu quero desafiar você para participar desta corrente de fé. E, na oportunidade, eu vou te entregar o cálice da bênção. Cálice da bênção que contém o suco da videira, que representa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus pega um cálice e ele diz assim, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Entre os judeus, este cálice é o cálice da bênção. E quando Jesus disse, é o cálice da nova aliança, ele estava dizendo, na verdade, toda pessoa que beber deste cálice, ele vai receber algo novo. Você que está cansado desta vida velha, de derrota, de vergonha, de humilhação, doenças, miséria, desemprego, a empresa falindo, o casamento indo de mal a pior, a vida sentimental indo de mal a pior, o seu nome está com processos infindos e incontáveis. Você quer viver uma vida nova? Uma vida de sucesso? Uma vida de realizações? De prosperidade? De muita saúde? Você quer viver uma vida de felicidade? Então venha tomar o cálice da bênção. Porque todas as pessoas, esta é a minha fé, todas as pessoas que tomarem deste cálice, eles verdadeiramente experimentarão o novo de Deus. é nesta Quinta da Vitória, quinta-feira, às 19h30, no Templo dos Anjos, na Avenida Silva Lobo, 701 Barroca. Este é o endereço da vitória em todas as áreas da sua vida. E nesta Quinta da Vitória, você irá passar na Via Dolorosa. está escrito na Palavra de Deus, em Isaías, capítulo 53, versículo de número 5, e pelas suas pisaduras, fomos parados. Você vai ver agora, imagens do Templo dos Anjos. Coloca aí, meu filho, imagens do Templo dos Anjos, aonde nesta Quinta-feira, uma verdadeira multidão, estará reunida conosco, passando pela Via Dolorosa. Foi na Via Dolorosa, que a Palavra de Deus decretou, e nós fomos sarados. Não existe a possibilidade, amanhã será curado, depois de amanhã será curado, daqui um ano será curado. Fomos curados, significa resultado imediato. Veja bem, meu amigo, toda pessoa que passar pela Via Dolorosa, você pode ver aqui as imagens, no televisor, o manto sendo consagrado em Israel, na Via Dolorosa. Olha lá, nós consagrando o manto na Via Dolorosa, aonde Jesus pisou. Nós estivemos ali, consagrando o grande manto, que será estendido, no altar do Templo dos Anjos. Coloca aí a imagem, nós nesta quinta-feira, estaremos colocando este manto consagrado no altar. E toda pessoa que passar por este manto, terá resultado imediato. Você tem uma causa na justiça, você tem um problema, que até agora você não conseguiu resolver, quando você passar neste manto, o resultado vai ser imediato. Cura divina, milagre, vitória financeira, em todas as áreas da sua vida. Meu amigo, Jesus não derramou o sangue dele, à toa. Ele derramou o sangue dele, uma das armas mais poderosas do mundo, para que você tivesse vitória. Então, você que precise de resultado, venha nesta quinta-feira, passar pela Grande Via Dolorosa. E na oportunidade, quem estará ministrando louvor, é a cantora, Valquíria Pentecostes, Avenida Silva Lobo, 701 Barroca. A CIDADE NO BRASIL